Música 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 Toda cheia de gira Isto é de um porra eira Chamaste-me a moradinha Isto é de um porra eira Chamaste-me a moradinha Chamaste-me a moradinha Isto é de um porra eira Isto é primeiro ouro eira Noto é um lugar que tu pexas Servores comigo a dispatcha Vem pelo lugar que eu vou deixar Quando eu vou deixar o lugar que eu vou deixar Se não passar, se não passar, se não passar Eu vou deixar o lugar que eu vou deixar Eu vou deixar o lugar que eu vou deixar Eu vou deixar o lugar que eu vou deixar Eu vou deixar o lugar que eu vou deixar